E em Londres, 111 atletas da Delegação Brasileira recebem o Bolsa Atleta. O benefício tem um valor mensal de 3.100 reais. A ideia é oferecer condições para que esportistas como o ginastar Artuzanetti, medalha de ouro nas argolas, possam se dedicar ao treinamento esportivo e a participação em competições como as Olimpíadas. Com a medalha de ouro nas argolas conquistada nesta segunda-feira em Londres, o ginasta brasileiro Arthur Zanetti entrou para a história olímpica do Brasil aos 22 anos. É a primeira vez que o país sobe ao pódio nesta modalidade da ginástica artística. Para o atleta chegar no nível que o Arthur chegou e chegar na Olimpíada e competir tranquilo como ele compete, só tem uma saída, ele competir internacionalmente. Arthur Zanetti, já apelidado pela imprensa internacional como senhor dos anéis, é beneficiário do programa Bolsa Atleta. Para o ginasta, os recursos federais são importantes para custear as despesas dos esportistas. Além de estar ajudando o esporte de alto rendimento, também precisa ajudar a base. E isso abrindo portas para a base, como equipando clubes, equipando outros ginásios, isso seria de grande importância para que a ginástica não acabe. E com isso, tendo outras Olimpíadas para 2020 e 2016 também.